Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal e nós seguimos aí com as aprovações de contas na Infinity Forex utilizando o HFT e se você quer aí ter a sua conta também aprovada utilizando o HFT de forma gratuita, basta que você me procure no Instagram arroba FabianoLimaTR antes de realizar a compra do seu teste. E pessoal, eu ainda não trouxe aqui no canal vídeos de pagamento na Infinity, porque apesar de já ter chego na data de pagamento da minha conta, ela está negativa no momento e por isso eu não fiz aí o saque. Fora isso, eu tenho acompanhado aí no Instagram alguns comprovantes de pagamento que o pessoal tem postado e vocês podem também estar acompanhando a conta da Infinity. Assim que eu conseguir recuperar o saldo da minha conta, que está aí com o rebaixamento bem baixo, acredito que nos próximos dias, na próxima semana eu consiga deixar ela positiva e realizar o saque, eu vou trazer o vídeo aqui para o canal, tá bom? Fica aí então com este vídeo aí aprovando duas contas de 25 mil dólares de inscritos aqui do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!